Opa! Encontramos ali galera, o novo, olha ali, olha ali, o novo minério do Minecraft, galera, eu tô usando uma tentura aqui, mas não tem problema Mas é esse daqui, olha só, Onixor, galera, de peão, Onixor, mano, esse daqui é o minério mais forte do Minecraft agora, meu dano do céu E aí gente, eu tô tranquilo, galera, vocês estão fazendo uma coisa muito especial, galera, que é o seguinte, hoje vamos falar sobre a nova versão do Minecraft que vai vir a versão .16 Isso mesmo, ah, Stuckzinhos, como assim vai vir a versão .16? Ô meu querido, ô meu Tinkoberg, ô meu Sturtlittle, como assim tu não sabia que ia vir a versão .15, tu achou que da versão .14 ia pular pra versão... Eu tô bugando Vai ter a versão .16, galera, aí você pensa, não, comecei, vai ter a versão .16, claro que vai ter .16, ia pular da 1.15 pra 1.17 Ou Minecraft 2, não, vai pular, vai pular não, né, vai pra versão 1.16 e antes que alguém comenta assim, nossa Stuckzinhos, que eco que tá aí no seu quarto Meu querido, eu tô no escritório, feio, e tem eco, mas eu vou comprar uns puffzinhos pra colocar aqui, ó Vai ficar gostosinho e vai ficar sem eco, tá gente? Essa semana, na outra semana já vai ter os puffs e tudo mais, e vai ficar sem eco Enfim, antes de começar o vídeo, galera, eu peço pra vocês um comentário O que vocês gostariam que fosse adicionado na nova versão do Minecraft 1.16? Eu já vou deixar claro aqui que eu gostaria que adicionasse um novo patch É sério, eu acho que tá faltando um novo patch pro Minecraft, eu não sei, não sei, pode ser qualquer um Pode ser um... um ratinho Não, ratinho não, ratinho não Ah, não sei, o que que tá faltando pro Minecraft assim? Não, já sei, falta mais dungeons ao ar livre, sabe? A gente tá andando pelo Minecraft e olha lá, tem uma dungeon Sabe, falta isso, velho Mas, comenta aí nos comentários que eu vou tá dando um coraçãozinho em todo mundo aqui, comenta aí nos meus vídeos, ok? E também, galerinha de peão, se liga no que eu vou falar aqui, galera Tá aí na descrição do vídeo o meu Instagram, que é Stux Under... Eu achei que eu pausei aqui o vídeo Pausei o vídeo e nem sei porquê, galerinha Mas, enfim, tá aí meu Instagram na descrição do vídeo Stux Underline 177, não é o mais, é só o underline mesmo Enfim, segue lá que eu tô fazendo stories todos os dias lá no canalzinho E também, galera, tem o meu segundo canal chamado Stux Jogando que lá eu trago jogos diferentes, galera E no primeiro link da descrição do vídeo tem o meu curso de como se tornar um youtuber de Minecraft de sucesso Ah, você não sabe como criar vídeos e fazer essas paradas, galera? Tá aí na descrição do vídeo agora O meu curso de como se tornar um youtuber de Minecraft de sucesso Bom, hoje eu vou mostrar uma das coisas que eu acho que deveria ser adicionada no Minecraft Que são novos minérios Por quê? Por quê? Não, eu vou mostrar aqui os minérios que a gente tem Tá? Eu vou mostrar aqui os minérios que a gente tem E vocês vão falar Stux, tu quer mais? Eu vou falar Hum, 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 é claro que eu quero mais, velho Por quê, galera? Ó, vamos colocar aqui todos os minérios, ok? Agora vamos lá Vou mostrar aqui pra vocês Quais são os minérios aqui que a gente pode fazer armadura É o ouro, o ferro, dinamante, epasme, netherquats, mentira, não pode não Enfim, são só esses três minérios que a gente consegue fazer armadura no Minecraft Aí eu, sabe, o resto é pra esquentar as coisas Ou pra encantar, ou pra fazer troca, ou pra fazer bloquinho bonito e dar XP E, enquanto isso, os três mais principais, assim Quer dizer, esse daqui, esse daqui é os mais principais, né? O ouro nem tanto Mas, enfim, pra vocês terem ideia de como O quanto tá faltando novos minérios aqui pro Minecraft, galera E é por isso mesmo que eu trouxe esse mod aqui pra vocês Pra vocês terem uma ideia de como seria se o Minecraft tivesse mais minérios Ah, mas esse tuquezinhozinho iria confundir os novos jogadores Meu filho, tu aprende, né, cara? Tu aprende Pô, Minecraft, internet, Google tá aí pra isso, meu querido Entendeu? Enfim, tem muita gente que reclama que não deveria ter novos minérios e tudo mais Mas eu acho que deve sim ter novos minérios Comenta aí, galera Eu gostaria de novos minérios Se você gostaria de novos minérios Ou eu não gostaria de novos minérios Tem que comentar um desses daí, galera Pra eu saber se vocês querem ou não Novos minérios no Minecraft Bom, vamos lá, galera Os novos minérios aqui, eles vão aparecer aqui no GameMod 3 Barra Efect Estuquezinho Night Vision 99255 Pronto Vamos mostrar aqui os novos minérios Onde que eles nascem e tudo mais Claro que os novos minérios vão nascer Onde que normalmente nasceriam os outros minérios, né? Claro, né? Feio Né, Feio? Bom, eu não tô... Eu meio que não tô achando, na verdade, né? Eu pensei que eu ia achar mais rápido Hatsunamatsu Cadê? Achei, 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 achei Cadê os novos minérios, velho? Será que eu instalei o mod? Será que eu instalei o mod, galera? Por que eu não tô achando os novos minérios, brother? Achei Gente do céu Ah, tá, eu não tô achando o mod, galera Porque esse mapa aqui já tá... Esse mapa aqui já tinha sido criado, velho Eu sou bum Mapa Ah, gente, desculpa É que esse mapa ali já tinha sido criado Antes de eu colocar o mod Mas enfim, vamos entrar aqui no mundo E eu já vou apresentar pra vocês os minérios que foram adicionados Lembrando que alguns desses minérios também craftam fornalhas, galera Só que eu não tô conseguindo Craftar elas porque deu algum bug na versão do Minecraft aqui Eu não consegui, tá, galera? Desculpa, gente Vamos dar um barra game mod 3 aqui Barra effect Estuquezinhos NightVision99255 E pronto Agora sim vai aparecer os novos minérios Quer ver? Aqui Ah lá Tô te falando Tem um novo minério aqui Tem um novo minério aqui Tem um verdinho ali também Tem um branquinho Tem um azulzinho Ah E eu acho que é só Bom Eles aparecem aí no seu mundo Bem gostosinho Bem bonitinho Mas o que que eles fazem, galerinha? Eu vou mostrar Eu vou mostrar Tem barra look aqui de aqui? Tem? Olha que da hora Bom Vamos lá para TP Menos 3, 4, 4 65 2, 9, 6 Que aí a gente vai vir aqui numa Numa Nossa, olha que louco, velho Nossa, que legal essa coisa aqui Bom, vamos mostrar agora para vocês Os novos minérios do Game Mod Game Mod 09, meu querido Game Mod 1 Bom, vamos lá, galera É esse Novos itens Aqui, galera São só esses 3 novos itens Ok 3, 4 5 Tem um lá no Nether também Olha só que da hora Depois a gente vai lá para ver Bom Temos aqui o primeiro Que é o Cooper Todo mundo sabe do Cooper Acho que todo mundo já viu O mod com o Cooper Depois tem o Team Or Que todo mundo já viu Tem o Mithrir Mithrir Eu não sei como é que se fala E depois temos o Adamantium Que seria um dos minérios mais fortes Aí Da Da Marvel Não sei Ou do mundo Será que existe Adamantium na vida real? Acho que sim, né? Bom Enfim, galera E o que a gente pode fazer com esses itens aqui, galera? Todos eles a gente Ah, olha aqui Eu não consigo Olha o que eu sou Bom Todos esses itens A gente pode criar blocos Pode criar Lingots Também E Mithril Horde E Onix Horde, galera E também Podemos craftar Picaretas novas Itens novos Cada um tem uma coisinha diferenciada Tá vendo? Bom Enfim Vamos começar aqui, galera Com As picaretas novas, né? A gente pode ver como é que é feito As picaretas e tudo mais Se eu não me engano Algumas Ó Esse daqui, ó Galera Pra fazer esse tipo de material aqui, galera A gente precisa do Mithril E precisa de dois Mithril É bem fácil de achar Vocês viram ali, né? Enfim E aí, galera A gente tem o novo arco do Minecraft E esse arco aqui Ele é um pouquinho mais forte Ele tem um dano um pouquinho mais alto Do Minecraft que tem, tá, galera? É muito dano Ó Tem mais dano E mais eficiência, galera Eficiência seria a longa distância dele, sabe? Ele vai mais longe E também temos o Onyx Bowl, galera Que é feito com o Onyx Rod E o que ele faz, galera? Ele dá mais dano E dá flame Nossa, o que foi isso, velho? O meu vizinho aqui arrastou um negócio Que eu fico até com medo Bom, enfim Esse daqui, galera Ele vai dar Ah, nem passei de ferro De ferro, não Olha que louco isso aqui Caraca, que da hora Nossa, sua casa é muito louca, hein, meu brother? Queima, velho Queima Oxe Por que tu não tá queimando, brother? Tadinho Eles não estavam conseguindo sair daqui Enfim Mas também, claro Temos Os itens aqui Deixa eu ver as espadas aqui Ela dá 5 de ataque Essa daqui também dá 5 de ataque Essa daqui dá 7 Essa daqui de adamantil Dá 7 de dano E essa daqui dá 9 de dano O que O... É, 9 de dano É bem mais forte do que a espada de diamante Então tá valendo, tá valendo Tá gostosinho, essa daqui é como se fosse Um diamante, mas é aí que tá Galera, temos aqui os itens De Brausette e quando a gente coloca Vamos dar um barra game mod 0 E eles não Nossa, eu pensava que ele ia Dar um pouquinho mais de proteção, né Meu compadre Washington Nossa, fiquei até triste agora, velho Vamos pegar Deixa eu dar um shit mode aqui Deixa eu pegar aqui agora o Team Or Tá, vamos ver o Team Or Beleza, vamos colocar aqui Vamos ver quanto de proteção ele vai nosar Nossa, só 4 também, velho, pelo amor de Deus Que isso, meu Tico Liro Nossa, é muito fraquinho, velho Bom, vamos ver essa daqui Ah, essa daqui dá um pouquinho mais A Mithril, ah, da hora, velho Da hora, bom, bom Esse daqui eu gostei Esse daqui eu gostei Mas agora vamos pra Adamantium Galerinha de peão Vamos ver Adamantium não nos dá nada Mas ele protege quase no finalzinho Falteu bem pouquinho, olha Bom, vamos para o nosso próximo também, galera Que agora provavelmente é o Onix O mais forte de todos Do Minecraft É, ele coloca tudo Olha só que da hora Esse daqui é bom, hein, velho Esse daqui é bom Mas agora o que a gente vai fazer A gente vai usar as picaretas Novas do Jojo Aqui pra ver qual que é a melhor Tá bom? Vamos ver aqui, galera Vamos pegar aqui da picareta de Cooper Nossa, parece de 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 madeira, velho Ah, Mithril Mithril é rápido Acho que isso Como se fosse um de ouro Provavelmente Ou de Ou de ferro Ou de diamante Adamantium Nossa, Adamantium é rápido, brother E agora Onix Piquex É É Não é ruim, não Tá? Mas o que Qual é a diferença desse daqui, galera? Qual é a diferença? Deixa eu ver Bar Summon Ship Deixa eu ver Cadê ela? Tá aqui Vamos sumonar ela aqui Vamos testar com a damante Não Não é da coisa Acho É a mesma coisa É a mesma coisa Acho Meu dengoso Que coisa mais palha é essa daqui Que o cara tá pensando que vai nos enganar, galera? Bom, vamos pra o próximo aqui, galera Que são essas daqui também Deixa eu ver se elas são rápidas Nossa, quanto barulho, velho Vocês fazem muito barulho Dá licença Deixa eu ver aqui Cooper É Acho que a Doa Onix é a única mais forte do Joji Barra 7 block Vamos lá para o Nether agora, galera E Nether portal Cadê o Nether portal? Cadê o Nether portal? Não tem, velho Acho que não tem Eu vou ter que fazer um portal dos Nesders aqui, velho Fala Sérgio, né, mano? Fala Sérginho Cadê o Bizitio? Tá aqui Coloca aqui Pronto Bonitinho Vamos lá para os Nether, galera Porque lá tem esse novo minério E eu quero ver como é que tá o Nether Agora Deixa eu ver Vamos entrar aqui E beleza Entramos no Nether, galerinha de peão Oxi Chegamos E tá ali uma construção já E vamos ver se a gente encontra O novo minério Dois tuquezinhos extremos Tá Opa Encontramos ali, galera O novo Olha ali Olha ali O novo minério Do Minecraft Galera Eu tô usando uma teintura aqui Mas não tem problema Mas é esse daqui Olha só Onixor, galera De peão Onixor Mano Esse daqui é o minério mais forte do Minecraft agora Meu Deus do céu, velho É muito bom Pra mim É o melhor minério até agora Adicionado Bom Vamos deixando o vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam Avalir o vídeo De deixar o like Comentário pra abrir Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON